Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, amados? Estão bem? Tá bem, querido? Tá bem? Que bom! Eu também estou bem! Isso aqui de calor, eu tô hoje. Tira brusa! Bota tudo pra jogo, meu filho. Hoje estamos aqui para essa saga maravilhosa que vocês gostam. E a gente também. O engraçado é que no último vídeo eu falei assim. É o último vídeo que a gente vai fazer de provando comida. Só que, mano, as coisas se renovam. Dá um exemplo. Exempuzinho. Pescoço de pato. Toda vez que a gente vai na liberdade, sempre tem coisas novas pra comprar, entendeu? Sim! Aí a gente fala, não, vai ser o último. Porque cansa, muita coisa estranha, ruim. Aí vamos na liberdade? Vamos! A gente já não tem mais o que fazer lá. A gente vai no mercadinho lá dos chineses. Os chineses trabalham amigos. Mano, o mercado dos chineses lá tem tudo. E não é lá em cima, o principal. Lá onde fica todo mundo, é? É lá embaixo, tá ligado? Nas lojas secretas. Eu quero começar pelo... Ai, eu não sei. Vamos nisso aqui que a gente acabou de começar? Vamos. Você pegou água pra gente bem? Não. Quando eu for pegar uma bebida, eu pego água. Tá. A gente vamos começar com esse kill. Não tem identificação nenhuma. Reserved Vegetable Team Biscuit. Um biscoito vegano. Eu acho que é tipo uma bolacha de água e sal. Tem cheiro de bolacha. Nossa, cheio de ração, de peixe, sei lá. Cara, nada mais, nada menos que... Bolacha. Ah, eu não gostei muito nada. Eu gostei. Apesar de não ser ruim. Sede da gringrina agora. Agora eu... Assada. Não. Nossa, caralho. Tá, Fabiano? Não. E, mano, eu... Agora eu senti o cheiro. Bora! Desmaiei, gente. Toda hora eu fico desmaiei. Esse. Esse aqui é a ameixa neve. A ameixa neve. Au! Ai, cadê a neve, gente? Eita, porra. Gente, só vem quatro caroços aqui. Caralho, tem caroço. A ameixa, né? Nossa, quase que arranquei meu siso agora. Ai, eu gostei. Eu gosto de ameixa. Mas eu acho que ela tem alguma coisa. Muito da sem graça. Ela parece... Ela parece outra coisa. Mas esse negócio de neve... Parece algum ingrediente. Eu achei que ela ia vir toda envelopada, assim. Eu achei que ela ia vir assim, ó. Eu gostei de nevezinha, né? Vou pegar uma bebida. Aí, vai lá. Essa aqui, ela é... Ela é tipo assim, de gerar uma intriga. Babosa. Babosa, não é que é uma planta? É uma plantona, assim. O povo corta ela, ela é toda gosmenta. Será que vem com um pedaço isso? Rapaz. Nossa, é muito bom. É? É bom. Não vem coisa. Não vem pedaço de coisa. Não vem pedaço de babosa. Nossa, eu achando que ia ser amargo. É, é docinho. É docinho, né, Bem? Mano, é bom. Parece... Uma uva. Não é, no final, uma uva. É, tem um gosto de inveja. Veja? É, produto de limpeza. Nossa, é muito bom. É gostosinho. E eu jogando o negócio, achei que ia ser muito ruim. Eu achei que ia ser amargo, sei lá. Esse aí, 4 reais. Esse aí, vai lá, uma tocina, compra lá. Então, de coco, tem coco mesmo. Tem. Vou deixar aí pra empurrar o próximo. Quero provar isso aqui agora. Sim, isso aqui que é isso. Petisco. Bolinho de carne temperado. Vamos ver se é bom, né? Essas embalagens é um cu que vem a vaca. Como é que é, essa porra? Gente, cadê a tesoura que você tá usando? A gente pegou o ovo, não, né? Puta, é mesmo. Parece ameixa. Sabe o que parece? Hum. Salsicha. Não tomo um soquinho de babosa? Ah, não é tão ruim, não. Mas, ah, isso é estranho, essas coisas. Um soquinho de babosa é bom pra pele. I believe. Hum, eu gostei desse. O que você só não come bosta porque fede, sinceramente. Muito bom. Petisco, tá ligado? Pra quem bebe cerveja, deve cair como uma uva isso aqui, né? Aham. É. A sua irmã, aquela que só pensa em cachaça e bebidas. Ela ia adorar isso aqui. Ela queria provar essas coisas. Ela só pensa em chope. Próximo. Esse. Ou esse aqui, logo. É, esse aqui tem cara que é pimenta. Esse aqui, gente. Petisco vegano, sabor carne picante. É uma das maravilhas do mundo. Como que é essa porra? Olha, gente, os negocinhos da pimenta aqui. De maria. Vamos lá. Peca a mão, é? Vai fazer lambança. Deixa eu pegar uma colher. Eu vou trazer outra bebida pra fazer em seguida. Sim, por favor. Vou trazer a de coco. Essa é milha? Puta, acho que isso aí é pimenta, hein? E aí? Nossa, é muito tardio. O cheiro não é muito agradável, não. O lixo, isso aí. Não é ruim. É muito picante. O que mata é a pimenta. E é muito picante. Dá uma aguinha aí. Talvez se ela fosse sem a pimenta, ia ser maravilhoso. Nossa, horrível isso aí. Nota zero. Lembrando, tudo que a gente compra, a gente higieniza. Próximo é essa bebida aqui, que não tem nome. A gente não sabe o que é. Esse é massa. Ué, tem gás? Deve ter. Olha, belo para a sua saúde. Ah, tá, que você sabe ler. Drink to your health. Eita, quem fez pisca aí. Bom? Mano, não sei o que é isso, mas é muito bom. Eu acho que é uva, não é uva verde? É, uva verde. Deixa eu ver. Essas duas juntas, ó. Volta aí. Ó, galera. Acho que é uva verde com maçã verde. Tem muito gosto das duas misturadas, sabe? Você não gostou? Não consegue. Eu tô fazendo cara de cu, né? Essa pele fica brilosa do skincare. É bom, mas eu não bebo com gostosura, não, sabe? Tipo, igual uma coca. É, isso é bom. Eu beba. Nunca que eu ia chegar em casa, abrir isso, ah, me lambuzar. Mas não é ruim, não. Eita, eu exprimi até a lata. Gente, comenta aqui embaixo se vocês sabem o que é esses negocinhos verdes. Quer um docinho agora? Pode ser, né? Vamos, vamos ver. Vai equilibrar. Marshmallow recheado com chocolate. Abre direito. Tá abrindo esquerdo? Uma balinha pra você. Uma balinha pra mim. Ah, isso aqui eu acho que vai ser difícil de ser ruim, né? Ué, fofolete. Tá vendo bosta? É dente de dente. É bom. Curtiu. Próximo é essa gracinha aqui, gente. Eu juro que comprei pela embalagem. Que era R$2,00 também. E é uma bebida... Tinha uns lá que tinha identificação. Eu tenho que abrir com a tesoura. É bebida láctea, que eles falam. Parece tipo um Danone. Não, é tipo um iogurte, tá ligado? Um iacute, só que é... Ah, eu não sei. Você já provou? Não provei, mas eu deduzo o que seja. Ele deduz? Amei. Pra mim não dá. Delícia! É tipo Danone. Danoninha assim. Gostou mesmo? Gostei. É Danone, eu adoro Danone. Já leva embora. Eu só não sei do que tem gosto. Ele deve ser neutro, porque... Sei lá, não tem gosto de fruta? Não tem gosto de nada. Não, tem gosto sim. Não gosto de fruta disso. Tem esse aqui também, com a amarelinha de pato. É de pintinho. Fabor morango. Esse é morango. O azul deve ser o quê? Sei lá. Deve ser natural, né? Sabor céu. Agora, esse aqui eu tô muito curioso. O mesmo do suco de babosa, só que é de... Coconute! Tá focando. Vai, eu sei, eu sei ser blogueiro. Passado, vai. Eu sou pouca bosta. Vai, né? Hum, bom? Refrescante. Lembrou o iacute. Ele é refrescante. Só esses cocos que me irritam um pouco. É babosa. Hum, ele é muito refrescante. Não lembro o que é o iacute. Lembro. É mesmo. Gostei, muito gostoso. Eu prefiro esse do que o babosa. É legal você chupar com tudo, que vem um monte de coisa na sua boca. Tipo, um... Só que agora vamos de... Salgadinho de macarrão estilo waham. Não sei o que significa. Tá aqui, ó. Waham. Ai, batata palha, amor. É batata palha, amor. Porra, que delícia. Ah, é? Me lembrou miojo. Ai, saudades. Só um pouquinho. Só no começo lembra miojo. E ele é apimentadinho. Quer, não gostou? Ai, não gostei, não. Mano, é muito apimentado. Dá só de pimenta, mas eu gostei. Gostei mais deles do que daquelas carnes nojentas ali. A carne é melhor. E é mais apimentado. E agora? A gente tem que comer tudo. Come tudo. Por quê? Agora. Come toda a carne. Eu como. Então come. Não tô falando dessa não, amor. Dá outra. Nem pra cachorro aquilo ali serve. Nem se passar na água. É muito bom as coisas. Não é essa porra aqui, não. Não é encardido, gente. Não gosto de coisa ardida. Perde total o tesão de comer as coisas. Você fica só... Agora. Cadê a bebidinha rosa? Esse aqui, pra mim... Isso aí parece babosa também. Esse aqui, pra mim, é um... Interrogação. Eu não faço ideia do que... O que você tá rindo? Deixa eu falar. Isso aqui... Eu não sei o que que... Pra mim, do jeito que tá aqui, ele vai. Tá te zoando, vai. Eu não tenho ideia do que seja... Aloe vera. Aloe vera? É babosa. Cara? É sério. É que são nomes diferentes, mas é a mesma planta. Cadê o de babosa? É verdade. Eu já joguei fora. Higieniza, tá, gente? Eu já lavei. Já? Ah, é. Olha essas latinhas. Tudo eu lavei com água e sabão. ASMR pra vocês. Gode a minha ASMR? Gosto, hein, Gui? Ah, não assim, não gosto, não. Tá comendo cocô? Ah. Parece um morango bem fraquinho. Sim, que cheio de morango mesmo. É, deve ser aloe vera e morango. Ah, explicado por que que é vermelho essa porra. Tem coisa dentro. Tem? Tem. Tem gostinho de morango? Mulango? Aqui, ó. Tem? Ah, tem. Um negocinho. É a babosa. Ai. Gostei desse mesmo. Mano, esse é muito bom. Você é doido. Ai, eu não sei. E ainda tem mais um refri, viu? Qual? Um refrizinho lá. Ah, é? Gente, chegou a hora de provar o pescoço de pato. Sinceramente, esse eu tô com um pouco de medo. Assim, tudo que eu já comprei aqui, eu já comi de tudo. Mas isso aqui, eu fico um pouco receoso. Tinha um ovo lá também, ovo como que é? Ovo marinado. Eu não sei o que é marinado, mas eu fiquei com medo. Gente, não, peraí. Isso é pescoço de pato mesmo? Ou eles... Porque, assim, tem alimentos que eles manipulam pra parecer, tipo, um pé de uma galinha. Entendeu? Às vezes não é o pé da galinha real. Ai, gente, não creio que isso aqui é um pé de... um pescoço de pato, mas é um... Eu vou deixar o refri por último. O refri lá, de abacaxi, porque... Tá assado, gente. Tá que não fede, não. Cheire. Misericórdia de... Não sei se eu vou conseguir. Pera, deixa eu tentar identificar. Será que tem alguma cavícola aqui, alguma coisa assim? Nervo. É osso. Tem pavor de nervo. Sério? Tem um osso aqui no meio, né? Só carne? Só negócio. Mas, gente, olha, sinceramente... Não, tem que comer do... do caule. Não. Cara, eu come igual os flintzlons. É bom. Curtiu? Eu não gosto de coisa com osso. Então, a gente precisa de colocar a boca. Vamos lá, pessoal. É, é muito bom. Parece frango. Ai, o osso aqui, gente. Olha como é que é bom. Não gostou? Mano, é frango. É que eu tô imaginando o pescoço dele. Não, aí não dá. Isso não tem como ser. É que eu não... Mano, eu detesto coisas assim. Não é ruim. Tipo, frango com osso. Não como. Ai, fresquinha. E desde quando eu como frango com osso? Bem no creche se eu como. Eu gostei. Gente, não é ruim. Mas o fato de você imaginar que isso é o pescocinho do pato. É tipo assim, se alguém falar... Cheirando assim, tá até o cheiro de petisco de cachorro. Mas isso aí vai pro lixo. Isso aqui? É, você não gostou? Não tava bando? Era franguinho? Tá bom, mas vai pro lixo. Não vou comer isso aí, não. Quer matar? Bora! As pessoas acham que eu te maltrato. Mas você me maltrata mesmo. É que eu não posso, né? Que eu zelo pela sua imagem. Tô cheio de roxo aqui nas minhas costas. Eu não sou pra vocês. Traz o guioza, gorducho. Guioza. Guioza. Mó lentinho aqui. Tô mal lentinho, gente. Agora chegou o gran finale. Esse é muito bonito. É lindo. Gostar umas bebidas. Olha aí, é tudo sujando aí. Isso é um refrigerante. Gente, ela é bem bonita. Parece coreana, mexicana. Sei lá, a bebida de fora. Mas ela é de fora. Sabe uma coisa que eu acho cativante dessas... O que é o beisada? O que eu acho cativante é as embalagens, mano. Cativante? É, é uma coisa que te cativa. Vai, ó. Palavra feia. As embalagens são muito bonitas. Isso aqui, nada menos, é que é uma bebida gasificada sabor. Abacaxi e chuva. Ué, gente. Tem que abrir aí. Nossa, que macho é ele. Abriu com ovo. É boema? É muito bom, mas... Muito bom, mas acho enjoativo. É mesmo? Mas tinha de cereja. Tinha de cereja. Tinha de laranja. Laranja, apareceu um fanta laranja, eu acho. Aí tinha um natural lá, que não sei o que que era. Maravilhosa essa. Eu achei cativante também. Tá me copiando por quê? Não, não é. Só adquiri essa palavra no meu cavocado laranja. Eu achei lindíssima. Beba. É cativante. Cativante. Por mim, venderia em qualquer lugar essa aqui. Preço de banana. Acho que isso aí dá um... Se é real, dava. Isso aí foi quanto? Doze, né? Nove. Ela é cativante. É bom, pode tomar. Ele não gostou. Gostei, é que eu já tô saturado. Pode fechar esse vídeo com chave de ouro. Gente, é o último vídeo de comida chinesa. Daqui sete meses nós volta. Não, daqui duas semanas, agora chegou. Parte 4. Perna de cachorro. A gente vai comprar. Deus me negra, o que pensou? É isso. Almoçamos, tomamos café e jantamos nesse vídeo. Eu estou cheio. Tá cheio, Thaís? A gente, a Thaís é foda, hein, gente? Só bebidinha me encheu. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem a parte 4, comentem aqui embaixo. Não, não, não. Comenta não. A gente vê se a gente traz pra vocês, tá bom? Se a gente achar coisas interessantes. Se alguém tiver alguma ideia de alguma coisa diferente também, né? Se vocês quiserem que a gente grava algum conteúdo diferente, o que vocês pensaram aí, deixa aqui nos comentários pra gente também, tá bom? Beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Arrasou.